Quando o sonho de se tornar um servidor público é interrompido, existe a possibilidade de voltar a trabalhar, a chamada reintegração. Diversos casos são analisados aqui pelo STJ. Confira na reportagem de Vanderlei Baldez. Conseguir um cargo como servidor público é o sonho de muitos brasileiros. Atualmente, entre 10 e 12 milhões estudam para isso, de acordo com o levantamento do número de inscrições em concursos. Dados do Ministério do Trabalho de 2009 mostram que há 1,1 milhão de servidores públicos só da União, o que representa cerca de 21% do total de pessoas empregadas. Mas a tão sonhada estabilidade pode se tornar um pesadelo. A servidora pública Margareth que o diga, hoje respira aliviada, mas ela passou 10 anos lutando para ser reintegrada ao Ministério da Agricultura, órgão onde trabalhava até 1990, quando foi exonerada em uma decisão do então presidente Fernando Collor de Mello. Após uma longa batalha na justiça para ter um emprego de volta, Margareth se sente realizada. E o melhor, com direito ao pagamento do que deixou de receber durante todo esse período. Nós tentamos, inicialmente, entrar na justiça e vimos que não ia ser possível. Aí, quando houve o impeachment, que ele se retirou e que assumiu o vice-presidente, ah, nós renovamos nossas forças e fomos à luta. E foi quando, realmente, nós tivemos, ele nos ouviu, ouviu e pôde, realmente, nos socorrer naquela época. Casos como o da Margareth costumam acontecer com frequência. Em uma decisão recente, o Superior Tribunal de Justiça determinou a reintegração de um cadete na Força Aérea. Ele sofreu uma lesão na coluna durante a atividade física, perdeu as aulas de simulação de voo e, por isso, foi reprovado na prova prática. Segundo esse advogado especialista em direito militar, houve uma série de erros que acabaram por excluir do quadro um servidor que não foi o responsável pela situação. Esse militar, ele não teve condições de igualdade com os outros candidatos que realizaram o curso. Ou seja, ele foi aprovado, ele tinha condições de realizar a questão teórica, que são os estudos do curso, mas a questão prática em face da doença que foi acometida, ele não tinha condições e a administração, sim, o reprovou. Restabelecendo isso, ele teria o direito de fazer o curso e, caso seja aprovado, continuando. Reprovado, tudo bem, não seria aviador. E essa reprovação ainda não lhe retira o direito de permanecer na aeronáutica. Então, o artigo 154 do Estatuto dos Militares, ele prevê que, se caso um militar da aeronáutica for incapaz para ser aviador, ele pode ser reenquadrado em outro aspecto, dentro da própria aeronáutica. Existem sete modalidades para que o servidor retorne ao trabalho. As mais comuns são reintegração, que é a volta do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado ou ao cargo resultante de transformação, quando a demissão é invalidada por decisão administrativa ou judicial, com o ressarcimento de todas as vantagens. Reversão é o retorno do servidor aposentado por invalidez, quando os motivos causadores da inatividade desaparecem. E recondução é quando o servidor estável retorna ao cargo anteriormente ocupado, mas não por motivo de demissão. E quando o servidor morre durante o processo para ser reintegrado? Pois bem, isso aconteceu. A situação foi julgada pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco, que reconheceu os interesses da viúva. O ex-policial militar teve a demissão anulada e obteve a reintegração. O Estado não concordou, mas os ministros da segunda turma do Superior Tribunal de Justiça tiveram o mesmo entendimento do TJ, de que os reflexos da decisão podem se estender aos herdeiros. Decisão que, segundo esse advogado, está de acordo com o que vem sendo julgado pelo STJ. Porque os herdeiros ou a viúva, ambos, têm direito a receberem esses valores. Não poderia entrar ou continuar com a ação um terceiro que não tivesse direito nenhum correlato a essa situação. Agora, estes que nós citamos, todos têm um direito econômico a ser perquerido, a ser buscado em cima desse processo. Se passar em concurso público é o sonho de milhares de brasileiros, se manter no cargo significa concretizar o sonho. E para quem enfrenta uma situação parecida com a de Margareth, o importante é ser persistente. Nós vimos que só funcionou porque a gente tinha muita paixão pelo que estava fazendo.